Salve, salve galera do canal MatePlater do Game, isso aí ó, mais uma compra A gente vai estar, a gente está fazendo no canal o sorteio de 15 mil diamantes, compra Comprado com sucesso E a gente compra um iDrop aí de 1 real Então a gente vai comprar 50 iDrop desse De 1 real Veio os 300 Dima também Aí ó, 300 Dima, parabéns Vamos só colocar uma roupa aqui, que essa roupa tá muito feia Tá parecendo um Nubão, só Deus Nubão, que é muito bom Vamos vestir aqui uma roupa, deixa eu ver Acho que a mulher tem roupa boa, o homem tem não Tem essa aqui ó, gostei Vestir essa Tá ótimo Uma dancinha aqui Essa E se inscreve no canal Então vamos começar o vídeo A gente vai no cofre, vamos abrir as caixas primeiro Depois a gente frita o Dima Vamos lá abrir 5 Ó, muito bom Vamos ver o que que vem Permanente, pelo menos uma Nenhuma Vamos abrir de uma em uma Acho que deu ruim Aí ó E Dá pra lá que não nem leve pra cá A prosa Ó, veio 1, 2, que isso, tanto de scan é isso E Abriu as outras 4 Outro scan, a caixa é de arma e veio foi scan, já viu isso? Mereço 80 Agora vamos no cofre E vamos A gente vai gastar o Dima agora Calma aí Pra poder Vamos gastar o Dima melhor Ó, ó Vamos na loja Vamos comprar a Pantera Que ela tá em promoção 200 e pouco Ó, vamos entrar aqui A gente vai pegar a promoção que tá tendo no início do jogo aí, ó 315, tá vendo? Aí ó, vai pagar 235 Foi o valor que eu paguei na minha também Porque ele tem um promoção E parabéns Ele teve um item Um item raro É nóis Vamos abrir Abrir não Ok E Sobrou 72 diamantes O que eu faço com 72 diamantes? Eu não vou equipar a Pantera Porque Ele vai dar o nome lá que ele quiser pra Pantera Então deixa pro Pro inscrito aí Ir lá e equipar Vamos só Na nova loja que tá tendo aqui, ó Estudante joga bastante Vamos coletar aqui Que matou alguém Vamos Deixa eu ver aqui 15 Tá juntando Mas não vai conseguir pegar esse pacote de Diablo Rosa não Mas tá bom Roleta mágica Vamos ver O que que a gente pega nessa roleta Dois itens que a gente não quer De jeito nenhum Pode ir que ela tá vendo O que que ela Que a gente não vai querer É o Airdrop Lógico, né? Estranho aqui E O mapa A gente vai pagar 9 Dima pelo primeiro giro Eu creio que a gente vai pegar a Laura, né? Mas Vamos ver se nós pega Ó Essa Tá ótima Ticket Tá valendo 63 Dima Não deu A gente vai Não para de gravar não Pelo amor de Deus Quase com a perna No botão errado aqui A gente pegou o tico Vamos fazer um boom aqui Pra ver se a gente pega o Quem sabe aquele tico Que ele é imprimiado Vamos pegar esse cara aqui Vamos pegar esse cara aqui Sai ele Aqui teve um item raro Vou pegar um bocado Gastei 2 mil boom aqui Mas não vai gostar não Mas eu pego um tico mais Pode ver Mas não 80% Já tá valendo Já tá valendo Porque Esse é 80% de desconto O próximo 300 times que ele conseguir Ele pode comprar Ele pode Ele pode comprar A cadeira No caso A gente vai no cofre E vamos abrir Ok Vamos abrir Não Vamos comprar A caixa de ar De carros Cadê ela Olha aqui Vamos pagar 25% nela Vamos abrir depois Vamos lá na caixa A gente vai abrir Só a caixa do pet Essa aqui a gente vai abrir E Ó Ganhou o cachorro Olha o que você vê Top demais Aí já tem a família toda As cachorradas Tudo Tem a pantera Tem o cachorro Tem o minhau Tem tudo Então Nem tudo a gente abre Por ali não A gente vai abrir aqui O carro Quem sabe ele pega o carro Mas saiu É lógico Então Não se vá Foi 25 diamantes Jogado fora Mas olha pra você ver Se vale a pena ou não 300 diamantes O cara pegou Uau Pegou a pantera Top demais Você tá do que mais o que E aí Vamos ver aqui Como é que esse cara fica Saiu do grupo Tio Tá pegando Tá trazendo o Dima aí Véi Peraí Dá Dima aí Véi Oi Me dá Dima Vai dormir então Tchau Brincando com a galera Então galera Gostando do vídeo Se inscreve no canal Deixe o like Compartilhe na rede social E ative o sininho aí No canal aí E se você quiser Os 300 Dima Basta ser inscrito Mandar o Vamos bloquear ele aqui Como quer conversar mais não Sai fora E quando aparecer a caixa De airdrop de um real Airdrop especial Só tá me chamando Que eu faço Efetuar a compra E até o próximo vídeo Eu sou Matt Play Teto Games E ele é o BB Games Isso aí Até o próximo vídeo Ui Jesus amado É nóis